Não me olhe desse jeito. Um beijo, Esther. Um beijo sem amor. Ainda assim, um beijo. Pra que ficar se torturando sem hoje? Como posso não me torturar? Minha cabeça entende, mas quando fecho os olhos, um quadro com vocês dois se beijando não me sai da memória. Eu vou lhe mostrar que é um beijo de verdade. Eu não suporto mais essa situação, nem mais por um dia sequer. Eu quero o conde fora desta casa. Logo agora que estamos conseguindo o que queríamos... Mas essa situação já foi longe demais. O que diz o que combinamos? Nunca se falou em beijo. Eu já disse, foi um beijo sem amor. Eu não amo o Pedro Ponte. Mas ele a ama. Se parar um pouco pra pensar... É uma questão de pensar, é uma questão de sentimento. E o que eu estou sentindo é uma sensação horrível. Me tire totalmente a capacidade de lucidez. Meu amor, fica assim. Como posso ficar com você tranquilo se durante o dia... Enquanto o conde não sair desta casa... Eu não volto a este quarto, Esther. Isso é certo. Então pode sair agora. Inácio, o beijo que o conselheiro presenciou... Ele é dos homens mais respeitados. Daqui um depoimento dele pode significar a sua liberdade. Vai voltar para o seu quarto? Claro que não. Eu sou a boca minha. Sou a minha. Sou a minha. Enquanto o conde não sair desta casa... Eu não volto a este quarto, Esther. Isso é certo. Difícil de entender. Eu sempre me disse que a barata de igreja era hipócrita. Claro que vê no senhor a perspectiva de um marido que possa acompanhá-la à missa. Manter as aparências a que é tão ligada. Enganá-lo quando se interessar por outros, como fazem tantas na boa sociedade. E o senhor ainda ficou espantado da Toledona não ser mais virgem na idade dela? O assunto é sério, Dona Guilherme. Mas é bem dizer, não me interessa muito porque eu nunca tive um interesse maior na barata... Da senhorita Clara. Eu não sei nem porque é que nós estamos falando nela. Mas porque o senhor puxou o assunto. Chocado com o que sempre me pareceu, límpido como a água. Dona Guilherme, eu me aproximei talvez para implicar com pessoas que sempre me atazaram a vida. Pois assim, como se aproximou, afaste-se. Acho que eu já cuidei disso. Se ouvisse um pouco do que eu digo... Diz tanta coisa. Ouvisse pelo menos a metade, um terço. Não, um terço não, que é a arma da inimiga. Inimiga por quê, Dona Guilherme? Porque esse tipo de pessoa me irrita, sempre me irritou. De uma bebida... Reinaldo! Não notou que a instalagem está vazia? Mas parecia que ia dizer alguma coisa importante. Precisa da bebida para isso? Às vezes ajuda. Dona Guilherme, mas desde que nós nos conhecemos... Há que se admitir, da sua parte também. Que esse crime que nós vivemos não é normal. Não é normal. É possível que por trás disso, existe uma... Fale mais claramente. Mas é que eu tenho inibições, a senhora sabe. Nós estamos de mundos completamente diferentes. Não que eu seja moralista, pelo menos não me vejo assim, mas eu sou um liberal. E nunca passou pela minha cabeça que eu e a senhora pudéssemos ter uma ligação efêmera, só carnal. E, por outro lado, para algo mais sério? Para uma ligação mais séria. Fale! Estou curiosa!